As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas. Começamos agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar o texto Navinha do Senhor, que está no livro Contos desta e doutra vida do Espírito Irmão X, o nosso Humberto de Campos, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos então ao nosso texto de hoje. Instalado na Casa Modesta, que seria mais tarde em Jerusalém, o primeiro santuário dos apóstolos, Simão Pedro refletia. Recordava Jesus em torno de quem havia sempre abençoado o trabalho a fazer. Ele queria ação, suspirava por tarefas a realizar e, por isso, orava com fervor. Quando mais ardentes se lhe derramavam as lágrimas, com as quais suplicava do céu a graça de servir, eis que o mestre lhe surge à frente, tão compassivo e sereno como nos dias inovidáveis em que se banhavam juntos na mesma luz das margens do Tiberíades. Senhor, implorou Simão, aspiro a estender-te as bênçãos gloriosas. Deixei o lago para seguir-te. Disseste que nos farias, pescadores de almas. Quero atividade, Senhor. Quero testemunhar a divina missão do teu evangelho de amor e luz. E porque o celeste visitante estivesse a fitá-lo em silêncio, Pedro acrescentou com a voz encharcada de pranto. Quando enviarás teu serviço às nossas mãos? Entreabriram-se de manso os lábios divinos e o apóstolo escutou, enquanto Jesus se fazia novamente invisível. Amanhã. Amanhã. No início desse texto que Humberto de Campos, o nosso irmão X, nos relata, observamos um momento em que Pedro, algum tempo depois, não sabemos quanto tempo, após a desencarnação de Jesus, estava ansiando-o por trabalhar. Ele recorda-se do mestre, onde, segundo ele, nunca faltava trabalho. Ao lado de quem nunca faltava trabalho. E Pedro ora, sentidamente, pedindo a Jesus que lhe desse trabalho, porque ele queria trabalhar. Ele queria, de alguma forma, testemunhar o seu amor a Jesus por intermédio do trabalho, do socorro às outras pessoas. Inclusive, ele lembrava-se de algo que Jesus havia dito, que era que os faria pescadores de almas. E, nesse momento, Pedro, pensando bastante nisso, de como ele gostaria de servir a Jesus, testemunhar a divina missão do evangelho de Jesus através do trabalho, eis que lhe aparece o mestre. E Pedro, então, pergunta para ele, Senhor, quando? Quando enviarás serviço às nossas mãos? E Jesus simplesmente fala, amanhã, amanhã. Humberto de Campos inicia esse texto, na vinha do Senhor, como você acabou de ler, Silvio, agora, nos trazendo essa recordação do velho pescador de Cafarnaum que relembrava o mestre amado quando ele trazia aquela consolação, aquele conforto para o seu coração e, principalmente, aquilo que fazia com que ele tivesse essas lembranças, o convite ao trabalho no bem. Simão Pedro, ali, recordava que o mestre havia dito para ele que ele estava lhe convidando para ser pescador de homens e isto fazia com que ele refletisse, porque ele largara o seu ofício de pescador, que pesca os peixes, né, para ser pescador de almas. E, naquele momento, ele via que esse trabalho ainda não havia chegado, o que ele, em preces, fazia, rememorava e fazia essa solicitação ao Divino Pastor. Nós imaginamos imediatamente e fazemos uma relação quando todos nós, a maioria de nós, adentramos uma casa espírita. Muitas das vezes chegamos com balidos, doentes, sobrecarregados e somos atendidos no trabalho no bem daqueles bondosos amigos que ali se encontram e restabelecem as nossas situações mais delicadas, sejam elas físicas, sejam elas espirituais, mentais. Logo após, nós iniciamos o estudo da doutrina, porque gostamos daquele atendimento, gostamos de como fomos bem recepcionados recepcionados e, posteriormente, buscamos um trabalho. Mas, normalmente, muitos confundem esse início de trabalho, esses neófitos, com trabalhar, fazer tudo. O que, normalmente, os mais experientes nos informam naquela célebre sentença que nos diz que, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E é exatamente esta mensagem que Jesus passa para Simão Pedro. O trabalho virá amanhã, amanhã. Vamos, então, continuar. O antigo pescador, mais encorajado, esperou o dia seguinte. Aguardando o mandato do eterno benfeitor, devoltou-se a limpeza doméstica desde o nascer do sol, enfeitando a sala singela com rosas orvalhadas do amanhecer. Renovada em doce expectativa, justamente enquanto se dispunha à refeição matutina, em subdecedor, a gazarra atinge nos ouvidos. A porta singela, sob muros violentos, deixa passar um homem seminu, de angustiada expressão, enquanto lá fora, brana em soldados e populares, sitiando o reduto. O recém-chegado contempla Simão e roda-lhe socorro. Tem lágrimas nos olhos e o coração lhe bate descompassado no peito. O anfitrião reconhece. É Joachás, o malfeitor. De longo tempo vem sendo procurado pelos agentes da ordem. exasperado, Pedro responde firme, socorrer-te? Por quê? Não passas de ladrão quanto mais? E de ouvidos moucos a rogativa, convoca os varapaus, entregando o infeliz que de imediato foi posto a ferros a caminho do cárcere. A atitude que Pedro teve para conhecer ser criminoso há mais de dois mil anos não é muito diferente da que todos nós costumamos ter nos dias de hoje. Em geral, ninguém se compadece de um criminoso. Ao contrário. Muitos torcem para que ele seja absolutamente eliminado da sociedade. Algumas pessoas, inclusive, consideram consideram-se com o direito de fazer justiça com as próprias mãos e chegam a atos de grande barbárie quando capturam por acaso algum criminoso, algum assaltante, algum ladrão. Nós nos esquecemos que talvez aquele delinquente se fosse tratado de uma maneira diferente que muitas vezes ele nunca foi tratado de maneira condescendente ou de maneira caridosa. Talvez isso fosse a chave para a sua mudança de comportamento. Mas absolutamente todos costumam achar que criminosos não têm solução. Criminosos não têm solução. que devemos trancafiá-los nos presídios e jogar a chave fora. Ninguém se preocupa com as condições subhumanas que essas pessoas vivem, em que essas pessoas vivem. Ninguém tem nem um pouquinho de compaixão. Quando eu digo ninguém, eu penso a grande maioria. a grande maioria da sociedade não tem um pingo de compaixão para com os criminosos. É verdade, Silva. Os seus comentários são muito pertinentes e o que Humberto de Campos, o bem feitor amigo, nos relata nessa história é que Simão Pedro, assim como muitos de nós fazemos, ele rechaça esse criminoso entregando as autoridades e desprezando o atendimento que poderia ter sido realizado naquele momento, embora ele por si só era um fora da lei. Mas o que nós vimos nessa cena é uma condenação do irmão perante aquele que era um malfeitor. No Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo que tem o nome Amar o Próximo como a si mesmo, que é o capítulo 11, há um item chamado Caridade para com os criminosos, da benfeitora Isabel de França. E lá diz o seguinte nesse item, ele começa assim, A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, as quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se se arrependerem, como também a voz, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negares perdão e comiseração, pois, as mais das vezes, eles não conhecem Deus, como o conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a voz. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre, hoje, analisando o texto Na Vinha do Senhor, do livro Contos Desta e Doutra Vida, do Irmão X, o nosso Humberto de Campos, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos, então, continuar com a nossa análise de hoje. Satisfeito consigo mesmo, o apóstolo colocava a esperança na obra que lhe seria concedido fazer, quando, logo após, perfumada liteira lhe entregou a presença triste mulher de faces maceradas a contrastarem com a seda custosa em que buscava aluzir. Pedro identificou-a. Era Júnia, linda greco-romana que, em Jerusalém, se fazia estranha flor de prazer. Estava doente, cansada, implorava remédio e roteiro espiritual. O dono da casa, porém, gritou resoluto, aqui não, o teu lugar é na praça pública, onde todos te possam lançar em rosto o desprezo e a ironia. A infortunada criatura afastou-se enxugando os olhos e Pedro, contente de si próprio, continuou esperando a missão do dia. Algo aflito, ao entardecer, notou que alguém batia insistente à porta. Abriu, pressuroso, caindo-lhe aos pés o corpo inchado de Jarim, o bêbado sistemático que semi-inconsciente pedia refúgio contra a malta de jovens cruéis que o apedrejavam. Pedro não vacilou. Borracho, infame, você ferou revoltado. Não ofendas o recinto do mestre com o teu vômito. E quase a ponta-pés expulsou-o sem piedade. Mais dois espíritos em erro que não podem ser considerados exemplos, modelos para a sociedade, batem à porta de Pedro. Um, o primeiro, uma mulher que vendia prazeres. E o outro, um bêbado. Ao ter contato com essa mulher, Pedro, como a maioria das pessoas, depois, não teve a menor comiseração. Simplesmente classificou-a como uma mulher desprezível que não poderia adentrar a sua casa porque iria, segundo ele, com os porcá-la. E disse que o lugar dela era na praça pública onde ela receberia o desprezo e a ironia das pessoas. Assim como estava recebendo o desprezo dele também. depois vem um homem embriagado. E ele também, e esse homem pedia abrigo, porque crianças cruéis estavam, jovens cruéis estavam atirando pedras a ele. E Pedro também não perdoou o erro desse homem. Chamou-o de bêbado, de borracho, infame, e disse que ele saísse, porque também não iria aturá-lo dentro de casa. Não reconhecendo, e até hoje muitos não reconhecem que o excesso de consumo de álcool é uma enfermidade. Uma enfermidade hoje reconhecida, mas naquela época não era, e hoje ainda muitos não reconhecem uma enfermidade grave, que é o alcoolismo. E ele simplesmente viu apenas a parte exterior. Viu a mulher que havia caído em erro e viu o homem embriagado. Não procurou olhar mais fundo o que aquelas duas pessoas, o que aqueles dois filhos de Deus estavam buscando ao se refugiarem na casa de Pedro. Jesus sempre nos afirmou para que nós não julgássemos os outros para não sermos julgados, porque na mesma medida que nós julgarmos, seremos julgados. E era exatamente o que o velho pescador Simão Pedro fez com todas aquelas oportunidades de trabalho que lhe apareceram. Primeiramente, Jocais, o malfeitor. depois Júnia, a greco-romana que era uma meretriz e depois Jarim, o bêbado, o alcoólatra. Três oportunidades de trabalho que apareceram para ele e que de uma certa forma ele apenas o julgou. Não utilizou da misericórdia, utilizou da compaixão, tal qual como Jesus sempre nos pediu para que fizéssemos. Recordando também uma célebre sentença do Mestre Amado, quando ele diz que não veio para os sãos, para curar os sãos, mas sim para os doentes, veja que todos nós temos oportunidades muito grandes para nós vencermos. E nós necessitamos uns dos outros para que essas oportunidades sejam de uma maneira ou de outra tratadas. Quando nós já nos encontramos um pouquinho à frente de outros irmãos que estão um pouco mais atrasados, no sentido do entendimento da mensagem de Jesus, nós devemos estender a mão e não julgar. O julgamento nos faz primeiramente porque nós não temos capacidade para isso, porque nós temos com certeza todos nós um delituoso passado espiritual e este deve ser observado para que nós possamos seguir adiante e sempre no trabalho do bem buscar amparar reerguer trazer para a vida aquele que nos pede auxílio, aquele que nos pede a compaixão e a misericórdia. Caiu a noite intensa sobre a cidade em extrema secura. Desapontado, ao repetir as últimas preces, Simão meditava diante da tocha bruxuliente quando o mestre querido se destacou da névoa. Ah, Senhor, clamou Pedro chorando, aguardei todo dia sem que me enviasses a prometida tarefa. Como não, disse o mestre em tom de amargura, por três vezes roguei-te hoje cooperação sem que me ouvisses. E ante a memória do companheiro que recordava e compreendia tardiamente, Jesus continuou, de manhã enviei-te Joachás, desventurado irmão nosso mergulhado no crime, para que o ajudasses a renovar a própria existência, mas devolveste-o à prisão. Depois do meio-dia, entreguei-te Júnia, pobre irmã dementada e doente, para que a medicasses e esclarecesses em meu nome. Contudo, condenaste-a ao vilipêndio e ao sarcasmo. À noitinha, mandei-te desditoso companheiro que o vício ensandece, no entanto, arremeteste contra ele os próprios pés. Senhor, soluçou o apóstolo, grande a minha ignorância, eu não sabia, compadece de mim e ajuda-me com a tua orientação. Exatamente, não é? Pedro, que estava esperando o trabalho que Jesus enviaria para ele, teve o trabalho à sua porta três vezes e não reconheceu. Ao contrário, mandou para longe a oportunidade de servir, não ajudando a três irmãos extremamente infeliz e necessitados que Jesus lhe enviava para que, com o concurso do seu amor, com o exercício da mensagem do seu evangelho, ele pudesse transformar aquelas vidas. Mas, infelizmente, como Pedro mesmo disse, ele não conseguiu enxergar. A sua ignorância foi muito grande e ele, então, pede a Jesus que tenha piedade dele e ajude-o com a sua orientação. Simão Pedro certamente representa a todos nós que, vez ou outra, ou sistematicamente, caímos nas mesmas armadilhas das nossas dificuldades espirituais, das nossas mazelas morais. Quando temos oportunidade de ajudar, nós vacilamos ainda. Temos medo daquilo que nos aparece como uma grande redenção para que nós possamos ganhar um pouco mais as nossas elevações morais que nós precisamos na encarnação que nós estamos. O velho pescador de Cafarnaum teve três oportunidades. Com o ladrão, que era o malfeitor, com aquele que era a prostituta, a meretriz, e com o bêbado, ou seja, aquele alcoólatra. E, no entanto, não reconheceu nas três oportunidades que eram as suas chances para aquele trabalho que ele rogara a Jesus. O que só nos afirma que todos nós, quando nós elevamos os nossos pensamentos, quando nós direcionamos os mesmos ao nosso divino mestre amado, nós seremos atendidos se nós estivermos preparados para o trabalho do bem. Quando o trabalho não aparece, é porque ainda nos falta a capacidade de nós não julgarmos, a capacidade de entender que todos nós estamos aqui e ainda somos muito vacilantes e equivocados muitas das vezes naquilo que nós exercitamos. Então, que todos nós possamos trazer a doutrina de luz para as nossas vidas e que ela seja esse imenso farol assim como a orientação dessa boa nova de Jesus. Vamos agora então à conclusão do nosso texto de hoje. Jesus afagou-lhe a cabeça trêmula e falou generoso Pedro, quando quiseres ouvir-me, lembra-te de que o Evangelho tem a minha palavra. Simão estendeu-lhe os braços desejando retê-lo junto do coração. Mas o Cristo sublime como que se ocultava na sombra escapando-lhe a afetuosa carícia. Foi então que o ex-piscador de Cafarnaum cambaleando buscou os apontamentos que trazia consigo e abrindo-os ao acaso encontrou o versículo 12 do capítulo 9 das anotações de Mateus em que o mestre da vida assevera a convincente. Os sãos não precisam de médico mas sim os doentes. E queremos convidar os nossos ouvintes internautas para um grande show. Sábado 4 de junho às 4 da tarde no auditório da Fraice. A música espírita está no ar 5ª edição. Robson Ribeiro e convidados Gustavo Garcia Ana Cláudia Bettencourt Guilherme Medina e Marcelo Manga. A música espírita está no ar 5ª edição. Evento presencial ao vivo no auditório da Fraice Rua Uaruma 80 em Higienópolis. Garanta agora sua participação pelo site simpla.com.br Vendas físicas Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso Avenida 13 de maio 13 Sala 619 Centro Rio de Janeiro Fraice Rua Uaruma 80 Higienópolis Rio de Janeiro Mais informações pelo telefone 21 99 312 78 40 E aproveitamos para lembrar aos nossos amigos ouvintes e internautas que o programa Jesus Sempre é reprisado todos os sábados às 23 horas e aos domingos às 20 horas e 25 minutos. Também pelo Youtube e Facebook da Rádio Rio de Janeiro buscando na playlist Programa Jesus Sempre para aqueles que desejarem nos enviar mensagens via WhatsApp o nosso número é 21 98 48 67 633 Lembrando sempre de colocar no início de suas mensagens para o programa Jesus Sempre Então meus queridos amigos ouvintes internautas fiquem todos com Jesus Jesus Sempre A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre Jesus Sempre Legenda por Sônia Ruberti